Boa noite, netinhos e netinhas da vovó nessa sedeira. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Você está bem? Espero que sim. É inscrito no canal? Que bom! Não é inscrito ainda? Tá esperando o que, menino? Precisa se inscrever. Bom, mas antes, eu vou pedir pra você, antes de pegar o soninho, deixe seu like, 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 assim você qualifica esse vídeo pra voar deus. Também, deixe nos comentários, emojis, para ajudar no engajamento do canal. Pode ser, coraçãozinho, tuque, 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 da linha fereza. Dê um sininho aí do lado, aciona ele para receber todas as notificações da vovó nessa sedeira. Bom, esse vídeo será muito gostoso, porque é um rolê de maquiagem, mais festa de aniversário, porque eu vou estar preparando você, pra você ir pra tua festa de aniversário. Então, antes de começar o vídeo, eu vou suzuar o nome dos aniversariantes do mês de setembro. Ele vai ter dois nomes de aniversariantes do mês de setembro, que parece que eu não sei o nome delas. Diz que, todo dia a gente faz aniversário, mesmo que já passou de atrasado, mais tá valendo do que todo dia, quando eu levanto. Abro meus olhos, olho pro céu, pro espaço, respiro fundo. Agradeço a Deus por estar viva e estar aqui, nesse momento com vocês. Então, você está fazendo aniversário todo momento, toda hora, todo segundo, todo dia. Mas tem um dia especial, que você nasceu. Então, eu vou pegar o nome dos aniversariantes do mês de outubro, todos que me deram, os que eu não anotei. Nós somos quase 54 mil inscritos. E eu sempre anoto, se ao momento eu esqueci, ou você deixou o tipo, o seu nome lá, não tem problema, tá valendo esse vídeo pra você, tá bom? No mês de outubro, no dia 21 de outubro, a arroba, rigorjurs, ASMR, fará aniversário, a arroba, rigorjurs, ASMR, 63, 19, fará aniversário, fará 18 anos, parabéns, parabéns, rigorjurs, ASMR, 63, 19, e você que estará completando, 18 anos, muitas amores, muita felicidade, vovó te ama, Jesus muito mais, seria legal, quando vocês me pedem, alguma coisa, deixou o nome, escrito, estou fazendo, 10 anos, estou fazendo, 18 anos, estou fazendo, meu nome é, bom, aí fica mais fácil, eu fico, sussurrar, isso é para todos, que eu estou pedindo, a gente sempre peça, a arroba, julianafigueiredo, 6597, dia 12 de outubro, também fará aniversário, também fará aniversário, então, para, arroba, julianafigueiredo, 6597, parabéns, muita saúde, um beijo grande, para, arroba, julianafigueiredo, 2597, um beijo grande, para, arroba, Igor, 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 ASMR, 6319, arroba, Q, underline, gaga, o nome dela, ela deixou, opa, Giovanna, Giovanna, dia 8 do 10, domingo, ela fez, 16 anos, e eu já andei, mandando parabéns, no dia, parabéns, Giovanna, ah, a julianafigueiredo, né, ela fez aniversário, bem no dia das crianças, 12 de outubro, que dia, verdade, tá bonita, nossa, a vovó tá com sono, desculpa, mal comecei, eu se mergue, já tá me dando sono, é, a juliana, a julianafigueiredo, ela fez aniversário, dia 12 de outubro, dia das crianças, e dia de nossa senhora, fez 17 anos, parabéns, juliana, é que eu, olhei agora, a data, 12 de outubro, lembrei, dia das crianças, e dia de nossa senhora, parabéns, 17 anos, muita saúde, arroba, Gabi Ferreiras, 1910, ela, fez aniversário, para aniversário, dia 19 de outubro, dia 19 de outubro, parabéns, Gabi Ferreiras, 1910, dia 19 de outubro, você para aniversário, muita saúde, beijos, da vovó, arroba, Julia Denise, dia 8 do 10, domingo, fez 18 anos, parece que para ela, também, eu até entendo, parabéns, porque foi bem, era um domingo, mas vai, meu beijo aí, para você, Julia Denise, dia 8 do 10, você fez aniversário, 18 anos, muita saúde, arroba, Nicolas Palma, 25, 24, um pouquinho, os maiores, escrito aí, que vive fazendo, engajamento, para vovó, nos comentários, dia 10 do 10, ele fez aniversário, e o ano passado, eu esqueci de falar, Nicolas Palma, você mora no meu coração, muita saúde, Nicolas Palma, parabéns, beijo para você, dia 10 do 10, David Jukur, meu beijo, dos membros do canal, dia 30 do 10, ele fará, aniversário, então, pai, meu parabéns, para você, muita saúde, David Jukur, que Deus abençoe, grandemente, você, eu tenho, agradecimento, especial, porque você, me ajudou, no engajamento, em um vídeo, que você, sugeriu, da Barbie, ele está, com mais de, 80 mil, visualizações, gente, e também, escrito, através dele, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, é um presente grande, que você me deu, e você fará, no meu ex-ávio, 30 de outubro, parabéns, que Deus abençoe, grandemente, sua vida, obrigada, por ser bem, do canal, ali, tudo isso aqui, o, Gustavo, Reis, 723, ele fala, que eu esqueço, de sugerir o nome dele, ele não está, fazendo aniversário, mas deve, já ter feito, vai fazer, mas, arroba, Gustavo, Reis, 723, beijo, pra você, vocês, todos moram no meu coração, netinhos e netinhas, netinhos e netinhas, arroba, Gabriel Silva, 44, 33, arroba, Gabriel Silva, 33, dia 4 de 10, bem, comecinho de, do mês de outubro, ela fez, ela pediu, pra mim, sussurrar, o nome, ah, então, a Gabriela, pediu, pra mim, sussurrar, o nome, da Babi, que é a namorada dela, e que fez aniversário, dia 4 de 10, Babi, a Gabriela, te ama muito, e ela te deseja, felicidade, muita saúde, e a vovó Deusa também, muita saúde, Babi, parabéns pra você, dia 4 de 10, bem, no início, no mês de outubro, fez aniversário, Babi, e foi pedido a Gabriela, Silva 44, 33, ela pediu, pra te dizer, que te ama muito, Babi, parabéns pra você, é, a Cristiane, Soares, 87, 21, dia 19, do 10, vai completar, 35, primaveras, parabéns, Cristiane, dia 19, de outubro, você vai completar, 35, primaveras, parabéns, Cristiane Soares, deixa eu ver, se tem mais, um aniversário, aniversário, o Arthur G. Santos, dia 17, do 10, faz aniversário, muita saúde, Arthur G. Santos, parabéns, felicidades, vovó Deus, eu te amo muito, e você sempre ajuda, a me encaixar no meu canal, com dicas de vídeo, Arthur G. Santos, dia 17, de outubro, parabéns, a Dayane Leite, dia 25, de outubro, ela fará aniversário, pediu beijos, muita saúde, Dayane Leite, 25, de outubro, não, desculpa, a Dayane Leite, fez aniversário, dia 25, de setembro, e eu acho que eu não sussurrei, o nome dela, então Dayane Leite, atrasadinho aí, da vovó Neusa, dia 25, de setembro, você fez aniversário, beijos, e a Maria Eduarda, uma dos membros, aqui do canal, dia 24, de setembro, também fez aniversário, eu tenho pra mim, que eu não sussurrei, seu nome, anotei depois, então, Maria Eduarda, uma membra aqui do canal, dia 24 de setembro, ela fez aniversário, parabéns, muita saúde, saúde, então Dayane Leite, Maria Eduarda, desculpa aí a vovó, vocês fizeram aniversário, em setembro, a Lara, pede beijos, a Celis, oito, arroba, Tatiana e Celis, oito e sete e trinta e oito, ela fez nove aninhos, e pede beijos, Tatiana e Celis, oito e sete e trinta e oito, a Rayane Victoria, pediu pra sussurrar o nome dela, ela tem um nick, arroba, princesa do rei, Rayane Victoria, beijos, Rayane Victoria, Rayane Victoria, eu acho que eu já falei, da Cristiana Soares, oito e sete e vinte e um, que ela, dia dezenove de outubro, agora, ela vai completar, trinta e cinco primaveras, então, a todos, no mês de outubro, e alguns, atrasadinho do mês de setembro, quem eu não falei o nome, quem eu falei, meu abraço apertado, beijos maravilhosos pra vocês, muita felicidade, 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 e muitas festas, alegria, e sempre Jesus no coração, viva a todos os aniversários do mês de outubro, para os aniversários do mês setembro, que eu fiz um vídeo, e para aqueles que eu esqueci, parabéns, se você fez, ou vai fazer aniversário do mês de outubro, já deixa aqui, meu parabéns, e agora, eu vou fazer uma bela maquiagem, nas princesas, e nos meninos, depois, uma escovação do cabelo, então, vamos ao roleplay, de maquiagem, vocês me permitem? Então, dá licença, deixa eu dar uma olhada aí, nesse seu rosto, como é que está, está muito bom, está muito bom, está muito bom, então, nós vamos começar, com uma bela, meu kit de maquiagem, aqui, vocês que tem lojas, de cosméticos, vovó, nunca pede nada, mas vou pedir hoje, se vocês quiserem me mandar, produtos de maquiagem, coisas de semelhante, vovó, de sussurra o nome, divulga a sua loja, seu trabalho, eu agradeço, então, vamos lá, vamos fazer a limpeza, do seu rostinho, e, 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 Vou pegar meu demaquilante da Ubiose, meu Fásico Express, ele limpa de lábios na roda e todo o outro também. Vou fazer uma maquiagem bem com força convencional para você ir para seu trabalho. Olha a escola, dá licença, vou limpar seu rostinho. É muito bom, muito bom. Ape, 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 ape. Ape, ape, ape. Ape, 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 ape. Ape, 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 ape. Ape, 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 ape. Vamos pegar aqui na face, na face. nós vamos começar É, eu não tenho que limpar essas coisas, então vou começar passando a limpar da sua pele, tá bom? Antes da maquiagem Ok bom agora nós vamos começar eu vou começar passando esse mocho eu vou passar com essa esponjinha tá meus amores tchuu 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 muito bom agora o fogo não espalhe em todo rosto e vou fazer suas na bochecha é bem rapidinho pra você não cansar e ir logo pro seu trabalho muito bem agora acho que vou começar com a sombra essa sombra é bem básica até porque o fono tem muito qual cor que vocês preferem o rote é melhor mais clarinho então eu vou passar esse aqui agora eu vou passar que tal esse rosa mais claro esse rote esse você quer roxo tá bom então vamos lá o gosto do freguês querida amig ap 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 amig maravilhoso, lindo agora vamos passar pra ele vamos ver com esses dois que eu vou passar se deveria esse ou esse esse ou esse esse então tá chung 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 olha pra cima chung chung agora olha pra baixo chung chung Agora, eu amo lápis, eu amo lápis preto, esse aqui é maravilhoso gente, esse lápis Ele é cremoso, o esvarela da Jordana Efrin e Y, Liner, número 2, Black e preto Tem um apontadorzinho, olha aqui, peraí, eu não tô conseguindo apontar, erro, primeira vez que acontece isso, tá bom, então vamos lá, eu vou fazer bem bonitinho, teu olhinho de gato, teu olhinho de gato. Okay, 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 okay. Eu fui apontar e viro uma verdadeira Agora nós vamos escolher o seu batom Eu fui apontar e viro um braço Primeiro eu vou comer então vamos lá eu vou ver qual que vai combinar na sua pele acho que vou passar um piso aqui porque ah não quero ir no chão tanto batom ah já que eu passei roxo isso aqui vai ser perfeito vou passar esse roxo a sonha ta roxa repetitilo 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 agora vamos passar gloss vamos fazer esse aqui repetitilo 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 nada Bebe, 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 bebe Bom, vocês agora, eu, para os meninos aniversariantes, eu vou passar um brilho, tá bom, amarecinhas? Vou passar um brilho lá, ó, lado de vocês Muito bom, muito bom, maravilhoso Você está pronto para ir para a sua festa? Agora eu vou escovar o cabelo dos meninos As meninas já estão com o cabelo pronto Muito bom, muito bom Agora Agora, aquele momento que eu vou acender a velinha Porque vocês estão todos lindos, maravilhosos E vamos cantar parabéns para vocês Parabéns para vocês Parabéns para vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre eles Seu amor Apaguem a velinha Parabéns, meus amores Boa festa Bom descanso Bye Amo vocês Bom soninho Bom soninho Bom soninho Obrigado.